Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também. Vim aqui hoje, querida, exclusivamente, pra tá respondendo a pergunta do 6, Fubá. Eu fui aqui nos comentários que vocês deixam aqui embaixo, fui olhando, 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 daí fui escolhendo e fui respondendo. Lembrando que as mais comentadeiras são as pessoas que mais têm chance de ter o comentário respondido aqui. Então arrasem, Fubá! Faça pular pra cima, comente bastante, que quem sabe não é o seu comentário que eu vou responder hoje, a sua pergunta, não é a sua curiosidade que eu vou matar, que eu sei que vocês são tudo espicula de rodinha, caem na água e faz bolinha. Então eu tô aqui hoje pra responder, Fubá. Calma que pode ser a sua pergunta. Quem tá aí curiosa, quem tá aí curioso, quem tá aí com vontade de saber tudo o que tá acontecendo, se inscreva no canal então. Não é justo você estar aqui assistindo e não estar inscrito. Não seja coração peludo, Fubá. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos que eu vou responder tudo agora. Tá desejando, Fubá? Tô, querida. Principalmente quando eu passo na frente do caixa eletrônico. Fubá do céu, por que você parou de fazer vídeo de micos? É porque esse tipo de macaco já tá em extinção e o Ibama não me permite mais fazer essas coisas. Mentira, gente. Qualquer hora eu volto fazer vídeo. Eu não sei nem que vídeo que é esse. Eu vou dar uma olhada. Mas eu moro em outra cidade. Você entrega. A única coisa que eu tenho entregado ultimamente é minha vida nas mãos de Deus, querida. Porque a coisa não tá fácil. Fubá, você ainda usa celular pra gravar os vídeos? Qual? Celular é coisa do passado, querida. Agora eu gravo meus vídeos aqui tudo com câmera de fazer ultrassom. Não, mentira, gente. Eu gravo com o celular do mesmo jeito. É um Zenfone 6. A chapa frouxa. Tu usa isso só durante o dia. À noite eu coloco dentro de um copo com água ardente que é pra tá atraindo os homens do bar. Quem dá? Ai, Fubá. Tô desde as quatro da manhã te assistindo. Como eu faço pra parar de te assistir? Não faz, né, querida? Não quero que vocês parem. Eu quero que vocês fiquem louca, doida, lucicrês. Eu quero que vocês fiquem viciada no canal. Aliás, eu quero que vocês nóia aqui no canal. Fubá, por que você não faz vídeo todo dia? Daí que se fizesse todo dia, não seria vídeo do YouTube, né, gente? Ia ser o Big Brother Brasil. Mas no meu caso, que eu ando cacarejando, às vezes, eu acho que era melhor eu tá fazendo vídeo da fazenda. Tem casa pra limpar? Tem. Tem banheiro pra lavar? Tem. E tô fazendo o quê? Morrendo de rir aqui. Arrasou, querida. Preguiçosa, sim. Mas sem assistir vídeo do canal, jamais. Será que tem algum problema se eu tomar? Tenho 12 anos. Com 12 anos que você tem que tomar é juízo, né, querida? Faça favor. Que delícia ser pobre, né? A gente se diverte. Fale por você, minha querida. Que quem se diverte no meio da pobreza é o Luciano Huck, quando ele tá fazendo a reforma das casas pra ganhar ibope. Boa tarde, fubazito amado. Que bolo gostoso. Fiquei até salivando. Fubá, como você sabe que banguela tem benço macio? É que se for duro, daí não é benço, né, gente? É bico. Fubá do céu, por que quando a gente abre os seus vídeos tem um homem falando de tratamento para juntas? Será que é porque o seu canal é pra mais 40? Não, na verdade, fubá, é a propaganda pra cada pessoa é uma diferente. Eu acredito que seja a vida dando um sinal, tá dizendo que seu prazo de validade já tá chegando ali no vencimento. Cadê meu coraçãozinho? Pranto uma bananeira que ele volta no lugar. É que a gente chega a uma certa idade, querida, que vai tudo despencando. O que tava em cima vai parar embaixo. Fubazinho, na sua cidade tem carro com alto-falante anunciando quem morreu? Tem sim. E dependendo do caso, o morto vai em cima do carro, chacoalhando os braços assim, convidando pro velório. É praticamente um trio elétrico. Boa noite, fubazada. Eita, assim minha bronquite ataca de tanto rir. Ah, começou a dar risada e mendona uma sequência de tosse? Você tome cuidado, viu? Que se levantar a mão, Jesus puxa. Oi, fubazinho, tudo bem? Que tal funerária mascate? Creme de os pais, gente, imagine. Alguém bate palma na porta da sua casa. Funerária mascate. Daí você sai, olha ali na porta. O que? O que que tá acontecendo? Dá um mascate e fala, alguém aí morreu? Você fala assim que não. Daí ele fala, seus pobres não acabaram. Ele joga um corpo por cima do portão, assim, pro cutu. Daí você fala, meu Deus, o que que eu faço com isso? O mascate fala, enterra, vai esperar feder. Fubá, que gadeia é essa? Isso aqui não é uma gadeia, querida. Isso aqui é um cabelo tratado no Alisabel e Enemaru. Você conhece esses produtos? Um beijo pro asilo que vocês vivem. Oi, fubazinho, acabei de escrever meu marido. Só eu e você que sabemos disso, viu, fubá? Isso mesmo, gente. Escreve aí o marido dos seis, nem que ele não saiba. Todo mundo que tem marido, escreva. Quem não tem marido, tem amante. Tô aceitando amante também, não tem problema. Vai escrevendo o povo aqui no canal. Leite no macarrão, fubá. Será que isso vai ficar bom? Fica divino, gente. Leite no macarrão, os bezerros adoram. Fubá, tá tão magrinho que aconteceu alguma coisa? É nervo. É nervo que eu tô passando por causa da turma que não se inscreve no canal, sabia? A cada vez que alguém assiste e não tá escrito, uma gordura do meu corpo sai daqui e aparece dentro do corpo dos seis. Adoro quando você responde as perguntas. Beijos. Obrigado, gente. Eu também adoro responder a pergunta dos seis aqui. Vocês são amor. Já falei que vocês são os melhores escritos do mundo. Eu me sinto aqui quando eu tô respondendo sendo entrevistado pelas moças do IBGE. E o feijão tá no vão do dente. Fubá do céu, o que eu faço com um sogro folgado que acha que o carro anda de ar? Não paga gasolina e ainda quer mandar no carro. Joga pó de mico no banco, que é a hora que ele sentar ali, querida. Basta uma volta no quarteirão, a hora que você vai ver. Ele tá gastando a unha de tanto coçar a bunda. Fala pra ele assim, na próxima eu coloco o detefon. Como que faz para mandar um presente pra você? Gente, o maior presente aqui é o seis que tá me assistindo todos os dias. Cada dia que eu abro aqui o YouTube e vejo um monte de comentários do seis, vejo um monte de gente que deixou o like, deixou o coraçãozinho pra mim, é o maior presente que pode ter. Muito obrigado, viu, pelo presente todo dia que eu recebo aqui. Fubá do céu, não existe cabelo ruim. Você já viu o cabelo fazendo mal pra alguém? Pois pra mim o cabelo já fez sim, querida. Uma vez eu tava comendo na escola e tinha o cabelo ali no prato de comida e eu não percebi. Eu só fui perceber quando eu tinha comido um bocado da comida e o cabelo deu uma laçada no sininho da minha guela. Quais morri engasgado. Agora você vai falar pra mim que o cabelo desse é bão? Que cara é essa, Fubá? É a cara de quem acabou de pagar uma conta de água, uma conta de luz, de internet, pagou aluguel e tá percebendo que o bujão de gás já tá de gracinha. Fubá ou alguém que saiba, me diga, o que é tumbaína? É a marca de tumbaína que é vendida na porta do cemitério. Tumbaína. É aberta na tampa do caixão. Fubá, como que alguém vai comprar cortina sem saber o tamanho da parede? Do mesmo jeito que a pessoa vai no bico querendo ganhar dinheiro. Na base da sorte. Por que você não mostra as pessoas que falam com você nas ruas, lojas? Pra isso não correr o perigo de pedir o cachê. Não, não é, gente. Eu acho que tem gente que não gosta de aparecer. Eu não posso estar mostrando sem pedir. Tá vendo, Fubazinho, o que você faz comigo? Quando eu falo que faço xixi na roupa é culpa sua. Gente, por favor, Silvio Santos, alguma empresa aí que faça pinico. Patrocina essa mulher. Coloca um pinico por debaixo dela na hora que ela estiver assistindo o vídeo pra ela não passar desaforo. Ah, acabou as perguntas, gente do céu. Ai, que gostoso responder a pergunta aqui, né? Fubá do céu, por que você... Fubá... Fubá, você aí do céu... Fubá... Usa celular pra gravar os... Ai, meu Deus. Não tá fácil, gente. Fubá, você aí... Tem banheiro pra lavar? Tem... O que é aqui? Que quem se... Que... Se eu no Hulk, quando ele tá fazendo aquele... Tem sim. Dependendo do caso, o morto vai em cima do carro. Alguém bate porta... Alguém bate porta. Fica divino, gente. Leite no macarrão... Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que eu tenha respondido a pergunta do seis. E se der bastante bop, qualquer hora eu volto a responder mais perguntas aqui. Que eu sei que vocês vão tudo especula. Vocês são uma raça de gente que gosta de saber. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado o vídeo do seis. Deu uma fuçada, Fubá. Assim como quem não quer nada. Traga a sua vizinha. Você fala assim... Você é curioso. Você gosta de saber da vida dos outros. Vá lá pra você ver o vídeo dele. Se inscreva, viu? E se perdi. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode ser curiosa. Mas nós temos que estar junto aqui. Tchau, até o próximo vídeo.